Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa mais um Realidades da Safra, esse quadro em que a gente roda esse Brasilzão pra saber como que tá o andamento dos principais cultivos que são plantados aqui nessa terra e agora a gente vai lá pra região de Sertanópolis no Paraná, conversar com o Marilson Dorigon pra trazer então o panorama de como que tá a safrinha de milho por lá, seja muito bem-vindo Marilson. Bom dia Letícia, é um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Marilson, o processo de colheita já começou aí na região de Sertanópolis ou ainda não? O milho vai ficar a campo por mais uns dias? É, então, devido ao atraso lá, né, por causa da soja e tudo mais, os plantios foram muito tardios, então a gente deve tá começando as colhetas na média, na, a partir do dia 10 de agosto, tá bem atrasado as coisas pra aqui. E na questão da produtividade, né, já que teve esse atraso, esse milho ele ficou exposto às intempéries, a gente sabe que no final de junho houve uma geada muito forte que pegou aí várias regiões produtoras, como que ficou essa questão da geada em Sertanópolis e em quantos por cento afetou a produtividade de vocês? Então, foi muito grande, a, a gente não, não via há muito e muito tempo, já começou desde lá de trás os plantios tardios, a gente teve um período de seca já no começo, né, é, tanto que na germinação tivemos muitos, muitos problemas, é, muitas lavouras que, que tiveram até problemas agora com o seguro, que não teve, ou a quantidade de plantas suficientes, né, que deveriam ter nascido pro seguro pagar, que é na casa dos oitenta por cento de nascimentos, né, e eu tava até pegando os dados do Deral, que a perca com a seca já se estimava aí na casa dos quarenta por cento, né, e agora com a geada tá se estimando na média setenta e um por cento. Só pra ter uma ideia, o ano passado aqui foi recolhido na faixa de cem sacas, é, por hectare, com a seco Deral esperava sessenta e seis e agora com a geada tá esperando vinte e nove sacas por hectare aqui na nossa região, é, infelizmente. E isso é uma média, né, Marilson, você tava comentando antes da gente entrar aqui, que tem alguns talhões, algumas áreas em que a geada não pegou com essa força toda, que a produtividade deve ser ainda razoável, deve ficar enquanto, mais ou menos, no seu caso específico. Então, porque, ó, o que acontece, as regiões de baixada praticamente cem por cento, né, é, perdido só aqueles milhos que estavam mais adiantados, mas como o plantio aqui, é, ocorreu a partir do dia dez pra frente de março, um plantio muito tardio, na média aí de vinte dias, até trinta dias, tem gente que costuma plantar antes, é, tem gente que tem ar irrigada, gosta de plantar a partir do dia dez de fevereiro, né, e não conseguiram plantar essas áreas, então, é, ficou bem complicado, sabe? E a questão das negociações, Marilson, aí no Paraná, não se costuma estabelecer muito contrato antecipado, mas acontecem algumas trocas, como que tá esse ritmo de negócios e agora com essas estimativas de perda, qual que é a perspectiva do produtor de milho? Então, aqui na nossa região, é, eu sei que tem regiões do Brasil, Mato Grosso, principalmente, os agricultores gostam muito de fazer contratos antecipados, aqui o pessoal não é muito de fazer o seguro, de fazer os contratos, né, então, não tem tanta gente que fez os contratos, eu acho que também por causa do que aconteceu com a soja, né, muita gente, o ano passado fez contratos a oitenta e cinco, noventa reais, quando chegou a cem reais, muita gente correu atrás de fazer os contratos de soja e depois quando deu boom e a soja veio para cento e cinquenta, então, muita gente deu uma segurada, mas sim, tem gente que tem contratos a cumprir e muita gente preocupado, inclusive eu vi, não sei do sindicato aqui de Sertanópolis, é o sindicato de Londrina já entrou até com um pedido junto à prefeitura, né, para decretar de calamidade, para ver como é que fica as negociações e tudo mais. Aqui na nossa região, alguns agricultores optam por fazer a troca, né, de produtos e tudo mais, esses estão um pouco preocupados, sim, mas já, muitas empresas já estão entrando em contato com as pessoas e alguns fazem o seguro já com a própria empresa que você faz a troca, então, ainda fica amparado por isso, agora fica muito difícil você pegar quem fez contratos aí a quarenta, quarenta e dois reais, milho hoje na casa dos noventa, se você ter que pagar essa diferença, ficaria totalmente inviável, né, então, vai ter que ter uma negociação com as empresas e essas pessoas que fizeram o contrato com certeza, né. E, Marilson, agora, então, já que não há esse comprometimento, né, de um grande percentual da safrinha com contratos feitos com antecipação, o milho que for colhido, né, como você disse, algumas áreas que não foram tão atingidas pelas geadas, sim, vão ter alguma produtividade aí em torno de sessenta sacas por hectare, o produtor, ele vai segurar esse milho, esperar o andamento desses preços, ou não, já tá vendo que o preço tá em alta e vai vendendo por enquanto. Então, quem ainda tem um pouco de soja, né, eu acredito que vai segurar um pouco mais o, deve segurar o milho, apesar que há muita gente, muitas empresas, na boca da safra, aqueles primeiros que começam a colher, às vezes pagam de um até um em cinquenta a mais e tem gente que aproveita essa fase. O problema é os compromissos, às vezes você tem compromisso de financiamento, tem financiamento da soja que já tá pra cair nos próximos dias, então os compromissos é que vão fazer, vão ditar, às vezes você vai vender um pouco pra pagar, pelo menos os seus compromissos, né. E tem gente que já aproveitou lá atrás, devido ao preço bom de soja, acabou já comprando, negociando a vista pra ter um desconto, e então esses que aproveitaram essa fase, além de pegar os fertilizantes, os fertilizantes com uma, opa, desculpa, é pegar os fertilizantes com preço melhor, né, aproveitaram também um preço muito bom na soja, embora agora, né, teve a reação aí dos preços e a gente tá voltando a um patamar muito bom de negociação aí, aqui tá na caixa, mais ou menos na faixa de cento e cinquenta reais a soja hoje, que é um bom preço, só que os fertilizantes, infelizmente, subiram muito, né. Certo, Marilson, eu agradeço a sua participação aqui conosco no Notícias Agrícolas, você é sempre muito bem-vindo. Eu que agradeço, foi um prazer, queria mandar um forte abraço a todos vocês de Notícias Agrícolas, dizer que eu sempre acompanho e também indico aos meus amigos, agricultores, a gente precisa, quanto mais ferramentas, pessoas de conhecimento, entrevistas e tudo mais, vocês falam de mercado e a gente não é só plantar e colher, a gente tem que saber mexer com seguro, saber dólar, saber clima americano, saber de tanta coisa e eu acho que buscando notícias agrícolas, eu também gosto muito do tempo e dinheiro e acompanho sempre vocês, todos os dias, chego no fim da tarde, eu vejo os vídeos gravados e foi um prazer e espero ter, desculpa um pouco o nervosismo, mas espero ter correspondido aí, tá bom? Imagina, Marilson, a gente fica muito feliz de ter audiência fiel e também ter essa troca, você nos assiste, você absorve as nossas informações, mas também tá aqui hoje então trazendo as informações aí da região de Sertanópolis pra que a gente saiba então o que que tá acontecendo nesses pontos do Brasil que são tão importantes produtores e que alimentam tanta gente que fazem essa cadeia do agro girar, muito obrigada. Obrigado Letícia, um forte abraço a todos vocês aí, um abraço especial aí pro Alexander e se o João Batista vê isso aqui também, o Vlamir, é hora do cavalinho, hein? É hora do cavalinho, um forte abraço. Estivemos aqui, portanto, com o Marilson Dorigon, que é produtor rural lá da região de Sertanópolis, no Paraná, nos trazendo então detalhes de como que tá o andamento da safrinha de milho por lá. De acordo com ele, o a colheita deve começar mais lá pra agosto, essa colheita deve ganhar força então mais lá pro mês de agosto justamente pelo atraso no plantio, atrasou a soja, atrasou o milho, cerca de vinte dias, quase um mês, então essa colheita vai ficar pro mês de agosto e expectativas de perdas severas numa média geral lá na região de Sertanópolis. Houve uma seca muito severa, cerca de cinquenta e quatro dias sem chuva, o que afetou bastante o período de germinação do milho e agora no final do mês de junho, geadas que pegaram boa parte das regiões produtoras de milho lá no Paraná. Segundo o Marilson, ele trouxe dados do Deral aqui pra gente, então a expectativa de início era de cerca de cem sacas por hectare de produtividade, com a seca essa expectativa caiu pra sessenta e seis sacas por hectare e após a geada pra vinte e nove sacas por hectare, isso uma média geral, segundo o Marilson, na própria propriedade dele, tem algumas áreas em que ele vai colher menos, vai colher nessa faixa aí de vinte e nove, trinta sacas por hectare e tem outras áreas em que a geada não pegou assim tão forte e que deve ficar na faixa de sessenta, um pouquinho mais de sacas por hectare, então tem esses casos pontuais. Segundo o Marilson, quem fez o seguro ainda tá um pouco garantido, mas tem aqueles que justamente porque a seca pegou a fase da germinação das plantas, não vai conseguir acionar o seguro, porque o seguro ele tem uma certa taxa de nascimento de plantas que precisa ter acontecido e com esse problema na germinação, essas pessoas não vão nem conseguir pegar o seguro. E por enquanto, o produtor que tem ainda um pouco de soja pra vender, vai comercializando a soja, vai segurar um pouco milho e esperar esses preços melhorarem ainda mais e o produtor já que tá um pouco mais endividado ou que tá com financiamento pra cair por esses dias, principalmente financiamento feito pra safra de soja, aí sim já vai vendendo então pra poder quitar esses débitos. Eu encerro por aqui, mas daqui a pouquinho tem mais informações pra você aqui no Notícias Agrícolas.